Ando louca Quem sabe eles roubem de mim Essa amargura Ou me tragam alguém que no fim Pareça com você Ando louca Pergunte aos violões Pelas rimas Dos nossos corações Ou será que só tenho direito As desventuras Uma cama, um hotel e um pedaço De ninguém Teu perfume derramo No travesseiro Entre os lábios Tua foto a me alucinar E ao teu Três por quatro Me dou De corpo inteiro De tão louca Ainda sinto o retrato Me beijar E depois Eu só quero morrer Ando louca E agora você vem Feito louco Roubar-me o que convém Bate a porta Essa destrata Me faz Um desacato Vem pedir O que resta de mim O três por quatro Fico louca Ando louca Ando louca Amém